Meus amigos, nos últimos vídeos que nós publicamos aqui no canal relacionados ao Mortal Kombat 1 algumas pessoas vêm perguntando quando é que nós poderemos ter um trailer do Peacemaker com o seu gameplay completo, a revelação da data de lançamento oficial do personagem e tudo mais e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui algumas informações bem interessantes de alguns levantamentos que eu fiz baseado no fim da temporada também que indicam que esse trailer não está muito longe de acontecer não e a gente vai aproveitar também pra poder dar uma olhadinha aqui em um outro mod que o pessoal fez ali colocando a Camelion sem máscara no Mortal Kombat 1 Saudações deles, sou cão nobre, simbora lá pra mais um videozinho de MK1 aqui nesse canal delicioso se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o meialua.net que tá aqui embaixo no comentário fixado pra ficarem ligados lá nas críticas de filmes, análise de jogos e notícias que publicamos e também confiram os nossos últimos vídeos que postamos ontem aqui no canal relacionados aí às atualizações que eles fizeram na loja do game o que vale a pena ali e tudo mais, algumas sugestões que eu dou também e um outro relacionado aí a mods que fizeram dos ninjas com skins clássicas do MK3 para o MK1 tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa aí e dá essa moral pra gente lá beleza, meus amigos? então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir nesse trailerzinho aí que já tocou várias vezes aqui nos vídeos pra vocês enquanto a gente vai trocando uma ideia sobre alguns levantamentos aqui que eu fiz pra vocês, tá? no vídeo de ontem da lojinha, vocês lembram que eu cheguei a comentar eu cheguei até a mostrar, na verdade, que estavam faltando aí 20 dias pro término dessa temporada? pois é, hoje, né, data dessa gravação e lançamento desse vídeo estão restando aí 19 dias apenas pro fim dessa temporada e uma coisa que a gente pode reparar, né, pegar como padrão nas temporadas anteriores e lançamento dos personagens também é que, tanto o Omni-Man quanto o Quan Chi eles foram lançados exatamente no início de uma nova temporada o Quan Chi mesmo, assim que começou a temporada criomante eles o disponibilizaram, tanto é que eu fiz o modo invasão inteiro somente com o Quan Chi pra poder evoluir o personagem e a mesma coisa aconteceu com o Omni-Man eu tenho até vídeos aqui no canal trazendo algumas dicas, né, do modo invasão jogando tanto com o Omni-Man quanto com o Quan Chi porque foram os personagens que eu foquei ali que eu queria experimentar e evoluir também nessa temporada e aí, cara, com base nesse padrão específico e levando em conta que nós temos aí 19 dias ainda pra essa temporada se a gente fizer o cálculo aqui e ver o dia que essa temporada se encerra contando a partir de hoje, dia 24, né temos aqui uma data de 12 de fevereiro pra poder finalizar de vez essa temporada aí e vocês se lembram, há um bom tempo atrás inclusive quando o Ed Boon esteve lá na Comic Con Experience e tal e eles falaram sobre o Peacemaker então, eles divulgaram uma janela de lançamento lá pra gente que foi justamente no mês de fevereiro ou seja, imagino eu que quando terminar essa temporada aqui nós já teremos em mãos o trailer do Peacemaker assim como a sua data de lançamento oficial então, tendo em vista que vai terminar no dia 12 de fevereiro nós temos por volta aí de duas semanas e alguns dias ainda dessa temporada e eu acredito que nesse meio tempo dessas duas semanas e alguns dias aí eles devem trazer sim um trailer de gameplay do Peacemaker pode ser que seja daqui 7 dias ou talvez um pouco mais mas, nesse período, vocês podem esperar que vai ter um trailer de gameplay do personagem sim visto que eles já confirmaram a janela de lançamento dele pro início de fevereiro ali por volta do dia 10 ao dia 15, né e eu tô bem curioso, cara pra poder ver o gameplay do Peacemaker ver o John Cena em ação, né desempenhando ali como personagem se ele realmente vai ser mais owner como alguns estão imaginando e tudo e eles já devem aproveitar também talvez, pra poder trazer o próximo Camel que deve ser o nosso querido Mavado pelo que estão dizendo aí então eles já devem trazer um trailer de gameplay mostrando o John Cena e muito provavelmente o Mavado que eles devem seguir o mesmo esquema também que eles estão fazendo aí com os últimos personagens o principal chega primeiro passa um tempo ali eles lançam o Camel pra nós eu ainda acho que eles poderiam lançar tudo junto mas tudo bem, né eu acho que eles estão fazendo isso justamente pra poder ter novidades ali durante a temporada principalmente nessa agora que foi mais extensa, né a gente teve o Quan Chi iniciando aí a temporada Criomante e aí durante ela, no meio dela ali mais ou menos, né a gente teve o lançamento da Camelho então eles devem seguir basicamente esse esquema aí também com o Peacemaker e o próximo Camel Fighter então assim, basicamente de informações que eu tinha que trazer pra vocês aqui do Peacemaker, é isso pessoal agora eu quero mostrar pra vocês aqui um outro mod que eles fizeram, né a gente trouxe um vídeo de mod aqui ontem das skins clássicas do MK3 pro MK1 e tudo só que depois que a Camelho foi lançada eles já começaram a trabalhar aí os modos no caso e já fizeram alterações na personagem também deixa eu mostrar pra vocês trocando aqui a minha tela nesse momento temos aqui, eu peguei diretamente do site Event Hubs que vez ou outra eu trago aqui no canal o site muito bom pra cobertura de games de luta olha só essa imagem aqui da nossa querida Camelion sem a máscara aqui não tá dando pra poder ver direito com o zoom mas tem imagens mais próximas do rosto dela aqui pra gente poder conferir que eu vou passar pra vocês aqui, tá temos aqui essa primeira imagem dela de corpo inteiro sem a máscara ó, um pouco mais embaixo já podemos ver aqui uma imagem bem mais próxima dela sem a máscara que inclusive a gente comentou aqui em vídeos anteriores né ela realmente é uma personagem que tá bem bonita assim em termos de modelagem, o rosto dela também é muito bonito sem a máscara e tal e aí a gente tem mais algumas outras imagens aqui ó de perfil por assim dizer da personagem aqui sendo mostrado também de lado e um outro aqui também um pouco mais virado pra frente mas ainda de lado da personagem né isso é uma coisa que eu até tinha comentado em vídeos anteriores cara que eu acho que eles poderiam sim implementar pros Camel Fighters porque os Camels a gente simplesmente altera as skins deles ali e a gente não tem tanta coisa assim não tá porque a maioria dos Camel Fighters a gente só troca a cor das skins os únicos ali que eu me lembro tá que receberam trajes diferentes foram o Jax que ele recebeu uma do MK3 e a Sonya também que recebeu uma do MK3 fora isso eu não lembro se eles já lançaram de outros personagens vocês podem até me corrigir nos comentários memória de véia é foda mas a grande maioria dos Camel Fighters aqui cara eles só tem mudança de paleta de cor na sua skin principal e aí eu acho que além de trazerem novas skins né diferentes pros Camel Fighters eles poderiam sim ter adicionado uma mudança ao menos de uma gear pra eles também né assim como eles fazem com os bonecos principais eu acho que eles poderiam ter implementado isso pros Camels também porque seria legal no caso da Camelion por exemplo a gente tá vendo aqui ó trocar a máscara dela entendeu a gente teria a opção de deixá-la sem máscara e também ter máscaras diferentes da personagem pra gente poder trocar assim como eles poderiam fazer isso com outros Camel Fighters ali trocando algum acessório da roupa deles né mas isso é só uma ideia minha um desejo meu coisa que eu acredito que não vai acontecer né mas poderia e basicamente meus amigos é isso que eu queria trazer aqui de informações pra vocês relacionadas aí ao trailer do Peacemaker que deve chegar sim muito em breve como muitos estavam perguntando aí né quando que a gente vai ter esse negócio aparecendo e tudo acredito cara que não vai demorar muito não entende e também trazer pra vocês esse mod criado aqui mais um né colocando a Camelion sem máscara dentro do MK1 agora eu quero muito saber a opinião de vocês meus amigos se vocês estão curiosos aí pra poder ver o Peacemaker o Camel Fighter que vai vir ali com ele que deve ser o nosso querido Mavado e o que vocês estão achando desses trabalhos de mods que eles estão fazendo aí do MK1 para os PCs eu vou adorar ver os comentários de todos meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí 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 e aí